Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Visa Infinity Ducks de metal Priority Pass, Lounge Key, Dragon Pass, BRB Coorx, Salavik BRB Um luxo esse cartão É verdade que está provando tudo isso com um bug no sistema do BRB? E o cancelamento em massa do cartão? Está acontecendo mesmo? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Pessoal, como vocês sabem, aqui no nosso blog www.altaarrendablog.com.br No nosso canal, no Instagram, Cartões de Crédito Alta Renda Do nosso TikTok Alta Renda Cartões Nós divulgamos as informações em primeira mão para vocês Do mundo financeiro aos cartões e bancos do nosso país e do mundo também E aí, o que nós vamos trazer nessa matéria de hoje? Falar um pouquinho do que está acontecendo com o Ducks Que vem aprovando em massa a quantidade de clientes aí Pelo erro do sistema do banco, chamado bug do sistema do BRB E na matéria que nós publicamos no nosso blog, que vocês estão vendo aí Nós comentamos e trouxemos as informações referentes ao que aconteceu com o BRB Bem, muitos me perguntam Referente na live, inclusive, foi uma quantidade de explosão de visualizações Referente ao assunto do cancelamento do BRB A alguns clientes, né? Que tiveram aprovação automática do cartão Eu vou explicar para vocês o que estava acontecendo Quando o BRB, em 2021, nasceu lá no início de dezembro Como estava tudo preparando o lançamento do cartão Eu estive lá em Brasília e acabei vendo o processo do cartão Que seria o nascimento do Ducks Eu trouxe para os membros do canal Falando que o BRB estaria lançando um mega cartão exclusivo Que bateria recorde no país E quando foi em março, o BRB lança esse cartão Para alguns clientes lá de Brasília Deputados, senadores, prefeitos, vereadores e outros mais Ganharam em primeira mão o cartão supremo do país Logo depois, em São Paulo Eu fui o primeiro cliente da agência em São Paulo A receber o cartão em mãos da agência 023 Inclusive, meu cartão chegou na agência Eu fui retirar em mãos Abri na frente deles Ficaram felizes de eu ser o primeiro cliente A receber o cartão em mãos do gerente geral da agência Na ocasião, vocês viram nossos vídeos que eu mostrei para vocês E aí, naquele momento, em 2021 O BRB começou, então, a trabalhar os seus clientes Liberando o cartão Como que seria a aprovação desses clientes e tal Em 2022, o BRB, já com o Flamengo fortalecido e tudo mais Eles começam a liberar esse sistema do cartão em digital Ou seja, no sistema digital O cliente tinha uma renda de 20 mil, 15 mil E um patrimônio de 500 mil, 1 milhão, 2 milhões O BRB começou a aprovar o Dux, então, dessa forma Ou seja, você tinha uma renda e tinha patrimônio Qual o cartão melhor para esse perfil? O Dux Eles liberavam o Dux Não tem nada de errado nisso daí Porque se ele tem a renda e ele tem o patrimônio Logicamente que ele merecia ter o melhor cartão do banco E aconteceu que foi começando a ter uma explosão de aprovações do Dux Acelerado E nesse momento, em 2023 Ocorre que o Pão de Açúcar Que era o cartão voltado para compras de milhas E o uso para ganho de milhas Foi perdido pelo Itaú Ou seja, o Itaú Ele não queria que o cartão deles, o Pão de Açúcar Fosse visto como um cartão para milheiros A essência do cartão Pão de Açúcar Ele nasceu para ser um cartão utilizado Para o segmento dos clientes do Pão de Açúcar Só que houve um desvio de conduta do cartão do Pão de Açúcar E aí começou a crescer em massa a procura do cartão Pão de Açúcar Por ser o melhor cartão em compras e uso de milhas E também em ganho de milhas Então começaram a ser muito forte esse rumor Que o Pão de Açúcar seria um cartão voltado para milheiros E consequentemente ninguém quer usar esse rótulo A Latam bloqueou os ganhos de pontos Para impedir isso O Tudo Azul começou a impedir A Smiles também E agora o Pão de Açúcar veio e acabou com tudo referente a isso E consequentemente o Dux teve um look Referente a pesquisas e procura do cartão Dux O nosso canal explodiu a quantidade de visualizações Na procura do Dux E aí você vê Se nós tivermos uma quantidade de procura através do melhor cartão do país Você imagina o banco que teve na sua pesquisa E aí o BRB começou a perceber que alguma coisa errada estava acontecendo E estava acontecendo O pessoal começou a pedir o cartão Dux pelo sistema digital Eram aprovados E ao invés de usar o cartão De forma a se beneficiar com o cartão Começou a usar para passar na sua própria maquininha Na maquininha de terceiros Fazer empréstimo com o cartão devido ao alto limite 170, 180 mil, 200 mil reais Você imagina um cartão como esse Sendo transformado em milhas E dobrando a pontuação para Latam, Azul e Smiles Então você imagina 100 mil milhas virar 200 mil milhas E o cara vender as milhas e ganhar dinheiro com Latam, Azul e Smiles Esse é o poder do Dux Além de você comprar no curtaí um real três pontos Então o Dux começou a ser visto nesse momento Depois do Pão de Açúcar com a explosão Como o melhor cartão do país Só que quando o Dux nasceu Como eu falei para vocês Lá no comecinho de dezembro em 2020 Eu sou o primeiro a divulgar e difundir o Dux no canal E eu sou o primeiro a trazer todos os cartões do BRB também para uma mesa E eu sou o primeiro a fazer isso Praticamente ninguém tem todos os cartões do BRB como eu tenho E eu fiz tudo esse trabalho Fui em Brasília, fui aqui em São Paulo Abri as portas para os inscritos, para os membros do canal Para conseguir o melhor cartão do país Que é o Dux Não estou falando de atendimento Não estou falando de agência, de produtos Estou falando apenas do cartão Dux O BRB descobriu que manobras estavam sendo feitas Enganando o sistema para conseguir o cartão Colocando renda falsa, patrimônios falsos Então o BRB começou a pesquisar alguns clientes através da sua auditoria Encontrando algumas falhas operacionais Junto a esses clientes Difundindo aí o uso inadequado do cartão Alguns clientes foram cancelados Alguns clientes foram convidados a perder o cartão Por uso inadequado Vocês devem ter visto alguns clientes se manifestar na internet Perdeu o cartão Dux O cartão foi cancelado Por algum motivo No nosso canal não tivemos nenhum caso Graças a Deus De clientes inscritos cancelados Uma porque nós pregamos e postamos diariamente aqui no canal Os gerentes nos acompanham De todos os estados onde tem o BRB Brasília nos acompanha Gerentes regionais, distritais, diretores nos acompanham Vocês podem ir nas nossas redes sociais Eles nos seguindo Porque nós trabalhamos sério Postamos coisa séria E falamos com propriedade aquilo que nós postamos Em nenhum momento nós criamos rifa para pegar o Dux Não criamos rifa para pegar o cartão de outro banco O que nós pregamos aqui para o Dux é Você ter relacionamento, reciprocidade E o contato dos nossos gerentes De São Paulo, de Goiás, do Mato Grosso, de Brasília, da Bahia Três agências Então nós ajudamos o BRB com a indicação de alguns gerentes Para os membros do canal E nesse caso, você observa que eu não tive nenhum caso de membros ter anunciado Cancelamento do BRB Por ter passado informações falsas para o banco Para ter o cartão Então nós não tivemos nenhum caso E olha que nós somos o maior canal do país Em bancos e cartões do país Com mais de 105 milhões de visualizações E com mais de 759 mil seguidores Com mais de 20 mil membros no nosso canal Então olha o poder e a força do nosso canal E nós não tivemos nenhum caso de membros cancelados Por desinteresse comercial Ou o Dux foi cancelado por ter feito Fraucatuas aí na internet Então eu quis trazer isso para vocês Para que vocês soubessem a verdade Não tem bug nenhum Não houve bug, não houve falha Uma porque o BRB não seria burro o suficiente Para ficar deixando acontecer isso acontecer Não sabendo que está acontecendo Então não tem bug nenhum Uma porque se fosse bug De um dia para o outro o banco resolveria Ficou um ano O banco liberando o cartão Dux pelo digital Então agora em fevereiro, dia 1º Acabou, o BRB cortou essa farra Não tem mais como aprovar Dux Pelo sistema digital automático Tem que passar por uma análise do gerente Então se você quiser o Dux hoje Você tem que se relacionar com o banco Reciprocidade, relacionamento Investimentos Caso queira com maior rapidez A aprovação do cartão Está aí para vocês o desmembro Desse assunto sobre bug do BRB Se é verdade ou mentira Que aconteceu isso Aqui pelo nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vamos para os abraços então Dom Moreno Romero Um grande abraço, meu amigo César Lopes Um grande abraço Josimar de Paulo Um grande abraço Renard Pereira Um grande abraço Adriano Monteiro Um grande abraço para você também Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fiquem com Deus Fiquem com Deus Um grande abraço Legenda Adriana Zanotto